A CIDADE NO BRASIL 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 E agora? Para lá, tem uma barragem de um lado. Se a rompermos, a água vai correr e inundar o abismo e os túneis de onde as feras saem. Só precisamos contornar a mina primeiro. A descida fica do outro lado. Meve apertou seus olhos para focar na distância. Havia uma barragem de fato. E na sua base um bando de feras flanava. Seus soldados aguardavam atentos a rainha, suas armas em punho. Ela sabia que eles lutariam, apesar do medo que os possuía. Gabor! Gritou Meve contra o vento que soprava. Existem bardos aqui em Maracan? Claro, vossa majestade. Então hoje daremos a eles um bom material para compor. Canções de coragem. De heroísmo. Sobre Líria. Avante! Assim, com este braço, a rainha explorou seu cavalo, pegou uma bandeira e, erguendo a altiva, partiu em direção às criaturas. Assim, com este braço, pegou uma bandeira e, erguendo uma bandeira e, erguendo uma bandeira e, erguendo uma bandeira. Lá está a descida. Precisamos passar e destruir a barragem. Que se dane tudo isso! Que se dane tudo! Exército é perda de tempo para alguém como eu. Afiado, né? Vou precisar de... Três baldes de pregos. Lá está a descida. Precisamos passar e destruir a barragem. Lá está a descida. Lá está a descida. Dá-lhe tudo isso. Minha exército é perda de tempo para alguém como eu. Quanto maiores, mais fáceis de mirar. Afiado, né? A vida me ferrou. Agora eu marcho com orgulho. Vai ser uma barragem grande e bela. Vossa Excelência, monstros se aproximam por todos os lados. Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vamos lá. A disciplina nos trará vitórias. Acho que você vai gostar dessa. A disciplina nos trará. 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 Daqui no dia. Tampouco escama alguma que pudesse proteger as feras das flechas e das espadas ilíadas. – Lutem! Não cedam! Vamos mostrar para as criaturas que elas é quem devem ter medo. – gritou хотяído No final as feras tentaram fugir mas as forças de néve frustraram a tentativa. – Transitada. os forçados monstros a recuarem para a beira do abismo de Tavô. Encurraladas por todos os lados, elas começaram a cair no precipício, soltando quinchos horrendos. E então, o silêncio permeou o local. A rainha se encontrava à beira do precipício. Sua respiração pesada, apoiando-se em sua espada. Das profundezas da mina, vinham rosnados e gemidos abafados. Vamos inundar este buraco maldito, disse Gabor. Antes que outra desgraça saia dele. Uma enxurrada de água gelada jogou de repente, mergulhando na mina e inundando o fosso. E onde repousava o abismo de Tavô, agora se encontrava a Lagoa de Tavô. Meve desceu de volta para a passagem coberta de sangue e exausta, porém extremamente satisfeita. Ela estava a um passo do apoio dos anões na guerra contra Nilfigado. Quando os lirianos se distanciaram do agora destruído covil dos monstros, Neve ordenou que seus homens montassem acampamento. Depois enviou o quartel mestre atrás de comida e bebida. Os soldados acenderam fogueiras e colocaram de lado suas armas. Logo, músicas e cantigas animadas puderam ser ouvidas no acampamento. Vossa majestade, disse Reynar atrás de Meve. Um mensageiro do ancião-chefe. A rainha virou-se e viu um anão vestindo um chibão adornado e um chapéu com detalhes dourados. Ela reprimiu uma risada, sorriu e ergueu o queixo com altivez, esperando um apreço ou pedido de ajuda na guerra contra Nilfgaard. Minha senhora, seus feitos chegaram aos ouvidos do ancião. Disse o anão medindo sua voz. Ele está furiosíssimo e exige uma explicação. Furiosíssimo? Mas por quê? Eu e meu exército ajudamos bastante? O ancião Rog aguarda na ponte comprida. Seria sábio não deixá-lo esperando lá por muito tempo. E com isso, todo o entusiasmo da rainha para comemorações foi embora. Ela esperou as fogueiras apagarem e as canções cessarem, para então ordenar a marcha. Mania sábio não deixá-lo aí quer 있습니다. Obrigado.